Ótica Popular reúne estilo, qualidade inquestionável e oferece o que há de mais moderno em óculos de sol, óculos de grau, armações e lentes de contato. Mês de junho, mês dos namorados e você não pode perder essa oportunidade aqui na Ótica Popular. Nas compras a partir de R$ 499,90, você e seu amor vão concorrer a prêmios arrasadores e incríveis. São três prêmios para três clientes. O primeiro é uma linda cesta com vinho e um óculos de sol. O segundo prêmio é uma pernoite com café da manhã no Hotel Transamérica Premium. E o terceiro é um jantar no Empório à Venda Cervejaria Artesanal. Presentes como esses, sua Ótica Popular oferece a você. Acompanhe todos os prêmios pelas redes sociais da Ótica Popular. Então anote esta dica. Óculos é aqui na Ótica Popular em dois endereços em Ribeirão Preto. Na rua Visconde de Galma, no centro e aqui no Independência Center, na Avenida Independência. Corre pra cá!